O técnico Léo Condé terá uma dor de cabeça boa para a partida diante do CRB nesta terça-feira no Castelão. O volante de Onis retorna para o meio de campo após não enfrentar o Bragantino na semana passada. Por outro lado, o meia-valber saiu lesionado e deixa uma vaga em aberto. O treinador tem duas opções, Cleitinho ou D. Ambos atuaram na vitória por 2 a 0 contra o time de Bragança Paulista. Sendo que Cleitinho entrou no lugar de Valber durante o jogo. O jogador teve a oportunidade de segurar a vaga na equipe titular, mas não foi bem e deixou Léo Condé com dúvidas. Quem será melhor na posição, D ou Cleitinho? Essa é uma pergunta que Dejair deverá responder.